Olá, você meu telespectador. Eu me encontro aqui em Nova Lima para levar até você o melhor que a medicina pode oferecer. Estou me referindo ao serviço do Hospital Mater Dei, que inaugura sua nova unidade aqui na Avenida Alameda Oscar Niemeyer, 61, bairro Vila da Serra. Os serviços já estão disponíveis com atendimento 24 horas e com o mesmo jeito Mater Dei de cuidar e de acolher. Rede Mater Dei de Saúde, para toda a família em todas as fases da vida. Jair Henrique, parabéns. Muitas emoções, não? O que significa a expansão dessa rede hoje? E essa cidade inteira aqui batendo palmas, não só Belo Horizonte, confraternizando com a Nova Lima, onde está sediada aqui. Enfim, uma luta, uma continuidade aí, um legado também do nosso patrono aí. Fala um pouquinho dessas emoções aí. Obrigado, Paulo. Realmente um dia especial para a Rede Mater Dei, né? Dia 23 de agosto, aniversário de 93 anos do Dr. Salvador. E nós lutamos bastante para poder tentar entregar para ele, nos seus 93 anos, um projeto que para a gente é um projeto especial. A gente já tinha um sonho há algum tempo de vir para a Nova Lima, para essa região que cresce muito, em termos de renda, em termos de desenvolvimento. Muitos dos nossos pacientes estão aqui, então o nosso compromisso também é de chegar ao hospital mais próximo, das famílias que sempre confiaram na Rede Mater Dei. Então, um passo a mais do nosso crescimento, que certamente não vai parar por aqui, né, Paulo? Bem, nós temos em pauta aí uma qualificação e um serviço diferenciado dentro desse contexto do que o propósito, exatamente, dessa construção aqui em Nova Lima, aqui na Oscar Niemeyer. Qual que é ele? Qual que é o diferencial? Isso mesmo, Paulo. É um hospital compacto, mas muito resolutivo, né, com uma hotelaria muito diferenciada, fluxos muito diferenciados, para atender exatamente aos anseios dessa população. Quem precisar de um pronto-socorro pediátrico, de um parto, um serviço obstétrico, fazer os exames de medicina diagnóstica também encontrará aqui, além das cirurgias, né, toda a internação. Então, um hospital completo e um hospital muito diferenciado. Mas ele tem um quesito aí, que tem uma qualificação de quartos, de hotelaria, que o Paulista muito bem conhece e que chega aqui nas Gerais. Qual que é ele? É, hotelaria, realmente, a gente trouxe uma arquiteta diferente para esse projeto, com conceitos, né, de uma hotelaria ainda mais avançada. Todos os colaboradores aqui também treinados, né, em atendimento de luxo, nos melhores hotéis também que a gente encontra em outros locais do mundo, né. Então, um conceito, um embrião que nasce através desse hospital e que se multiplica depois para outros hospitais da rede, para a gente entregar essa hotelaria e esses fluxos diferenciados para os nossos pacientes. 44 anos. Isso aí é uma rede só situando aqui. O que que entende, o que que é esse complexo hoje de medicina exatamente com esse DNA de qualificação, de bom atendimento, esse referencial? É, nós somos, com a abertura de Nova Lima, somos nove hospitais, né, hoje em três estados. A gente está indo para o quarto estado através também da construção do Materdei Santana, lá em São Paulo, né. É, algumas coisas são pilares que a gente não abre mão, para onde a gente vai, né, Paulo? Que é a qualidade assistencial, a padronização dos serviços assistenciais da rede Materdei. E cada um dos hospitais tem uma característica diferente. Esse aqui é a característica da hotelaria, a diferenciação, que a gente também leva para os pacientes. Enfim, ecossistema na ordem do dia. Ecossistema na ordem do dia. E ecossistema significa, né, multiplicação, significa melhoria, significa evolução. Os que não evoluem morrem. E esse projeto mostra que a rede Materdei está pronta para evoluir nos nossos projetos. E esse, sem sombra de dúvidas, é um projeto que vai na evolução também do que a gente precisa entregar. Salve, doutor Salvador, final, grande patrono. Salve, doutor Salvador. Doutor Salvador é o criador do sonho, mas que tem uma grande virtude. Sempre na vida, distribuiu e compartilhou o sonho com a gente. Então, hoje nós somos aí discípulos, né, do doutor Salvador. Estamos junto com ele para a construção desse sonho. Não é à toa que você citou Guimarães Rosa. Não é à toa que a gente citou Guimarães Rosa. Conterrâneo, inclusive, do doutor Salvador, né. É de lá que as nossas origens vêm. Parabéns para você e toda a família aí. Obrigado, Paulo. Muito obrigado por tudo. Legenda Adriana Zanotto Henrique, de pai para filho, pai não, não. De avô para filho e para neto há 44 anos. Exatamente, Paulo. E é um projeto que se iniciou em 1º de junho de 80, né. Hoje, aos 93 anos, o doutor Salvador continua firme, forte, cada vez mais pungente e tentando entregar para as pessoas o máximo de saúde, com a melhor qualidade, acolhimento. E essas gerações se sucedendo, né. A primeira geração foi o doutor Salvador, a segunda, eu, a Maranorme, a Márcia, né. E agora a terceira, né, com o José Henrique, o Felipe, a Renata e a Lara, com certeza nos orgulha muito. É sinal que é uma família longeva e que se preparou muito para a sucessão, para os movimentos de sucessão. Está no DNA? Não sei se está no DNA, mas na verdade está no desejo, né. Está no desejo de contribuir, de participar do sonho, no desejo de estar junto sempre, fazendo o melhor que a gente pode fazer. Por fim, essa expansão, ela tem uma, ela tem um foco, né. E esse foco, qual que é, dessas unidades que se espalham a partir de Belo Horizonte, agora Nova Lima, etc, etc? O foco é, principalmente, tornar a rede Mater Dei mais forte, porque ela estando mais forte, ela vai poder oferecer saúde de melhor qualidade para as pessoas. Nós estamos sempre prospectando, buscando oportunidades, Nova Lima era uma dessas, Salvador foi outra, Uberlândia, Goiânia, Feira de Santana. E nós estamos sempre de olho e vendo qual é o estado, qual é a cidade que cabe um Mater Dei com a proposta de posicionamento que a gente tem. Ok, parabéns a toda a família. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, obrigado a todos. Doutor Salvador, muitas emoções, aniversário. Parabéns por esse legado aí, toda a família e essa rede bonita. Muito obrigado a todos. Essa não é uma festa da família, é uma festa do Mater Dei, que está inserido na cidade de Nova Lima, como Belo Horizonte e outras cidades do Brasil. Parabéns. Parabéns. Maricent. Parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.